Eu sinto em meus dedos das mãos, eu sinto em meus dedos dos pés O amor está em tudo ao meu redor E assim o sentimento cresce Está escrito no vento Está em todo lugar que eu vou Oh sim, está Então se você realmente me ama Venha e deixe isso se mostrar Oh Você sabe que eu te amo, eu sempre te amarei Minha mente se faz pela maneira como eu me sinto Não há começo não, haverá fim Porque no meu amor você pode confiar Eu vejo seu rosto diante de mim Enquanto eu deito em minha cama Eu não consigo parar de pensar Em todas as coisas que você disse Oh sim, eu penso Você me deu suas promessas e eu dei as minhas a você Eu preciso de alguém ao meu lado em tudo o que eu faço Oh sim, eu preciso Você sabe que eu te amo, eu sempre te amarei Minha mente se faz pela maneira como eu me sinto Não há começo, não haverá fim Porque no meu amor você pode confiar Eu tenho que mantê-lo em movimento Então se você realmente me ama, me ama, me ama, ame, venha e deixe isso se mostrar Venha, venha e deixe, venha e deixe isso se mostrar Venha, venha e deixe se mostrar Venha, venha e deixe se mostrar